Vai pra cobrança de escanteio, levantamento no segundo pau, tirou de soco o goleiro, tira o goleiro de soco, fingiu que ia chutar, bateu pro gol, espalmou o goleiro, voltou no e-bote, bateu pro gol, gol, é do Paissandu, Perema, na cobrança de escanteio, levantou a bola, tirou o goleiro de soco, ele foi lá, fingiu que ia chutar, foi pra um lado, foi pro outro, deu liberdade total pra chutar pro gol, o goleiro até espalmou, mas aí deu rebote, sobrou pro principal, a fera do Paissandu, um golaço!